Música 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 A ele todo som de todos nós A ele todo som de toda voz Cantem glória A ele todo som de todos nós A ele todo som de toda voz Glória Música A ele que solda o meu interior Conhece por dentro Sabe que sou eu sim Quero que sou eu sim Quero que sou eu sim Tudo o que mais querido Eu ouço o som da sua voz Ele me faz ser A ele que solda o meu interior Enfim Conhece por dentro Sabe como eu sou Sabe como eu sou A ele todo som de todos nós A ele todo som de toda voz Cantem glória A ele todo som de todos nós A ele todo som de todos nós A ele todo som de toda voz A ele todo som de toda voz Cantem glória Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí